A calma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor que o jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da tua vida Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Enquanto tu adora Enquanto tu adora Você não está Você não entende agora Mas amanhã vai entender Mas amanhã vai entender É melhor que o jeito dele Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da tua vida Olha não precisa mais te preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus está respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da tua vida Olha não precisa mais te preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Enquanto tu adora Tu és o máximo Eu sou o mínimo Tu és tão grande Eu tão pequeno Tu és o tudo Eu nada sou Me diminuir O máximo de mim O máximo de ti Que eu diminua E tu cresça Senhor que eu desapareça Te adorar foi que eu sempre quis Exclusivo Exclusivo Adorável Incomparável És tudo pra mim Exclusivo 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 De ti De ti O mínimo de mim O máximo de ti De ti Que eu diminua Vai tu crescer Vai tu crescer Senhor que tu apareça Te adorar Foi que eu sempre quis Exlusivo Exclusivo Adorável Incomparável 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 És tudo Pra mim Exclusivo Adorável Incomparável É tudo É tudo É tudo É tudo Pra mim Exclusivo O mínimo de mim, o máximo de ti 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 O mínimo de mim O mínimo de mim O máximo de ti Que eu diminuo e que tu cresça Senhor, que eu desapareça O mínimo de mim O máximo de ti O mínimo de mim O máximo de ti O mínimo de mim O máximo de ti O máximo de ti Por fim Levante a cabeça Jesus te ama Não quer te ver assim O que foi que aconteceu? Olha aqui Conte pra ele agora Que o teu problema Ele tem, ele tem Solução Não há nada Que não possa Que não possa, que não possa Resolver Olha o que eu vou dizer pra você Acredite ele Jesus Vai te responder Pra que chorar? Pra que chorar? Ó Não é o fim Tudo isso vai passar Existe alguém Que está triste também O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não há nada Não há nada Não há nada Que não possa Olha aqui Que não possa resolver Acredite em Jesus Acredite em Jesus Vai te responder Vai te responder Acredite em Jesus Vai te responder Acredite, acredite Acredite, acredite Tenha fé Acredite ele Aleluia Vai te responder Não fiques Não fiques Está doendo Não estou aguentando Estou chorando Deus está me ensinando Está difícil Mas é história pra contar Está doendo Não estou aguentando Estou chorando Estou chorando Deus está me ensinando Mas depois desse deserto A vitória Vai chegar Está doendo Tanto Não estou aguentando Deus Preciso tanto De um abraço Deus As minhas forças Já se esgotaram Desanimada Eu estou Não vejo ninguém Em minha volta Só tem o Senhor Me abraça Me acalma Está doendo Mas eu sei que Deus está me vendo Me anima Me dá vida Não encerre mais o céu Senhor Mas me ensina A luta A luta dói Mas não posso parar Machuca Mas estáis a me ensinar Que temos que ter histórias pra contar Promessas Promessas Não vão ficar Jogadas ao chão Deus promete Ele cumpre Não é filho do homem Para Que minta Está doendo Está doendo Não está aguentando Está chorando Deus está te ensinando Está difícil Mas é história pra você contar Está doendo Não está aguentando Está chorando Deus está te ensinando Mas depois desse deserto A vitória Vai chegar Está doendo Não está aguentando Está chorando Deus está te ensinando Está difícil Mas é história pra você contar Está doendo Está doendo Não está aguentando Está chorando Deus está te ensinando Mas depois desse deserto A vitória Vai chegar Tua vitória Vai chegar Mas depois desse deserto A vitória Vai chegar Cada lágrima Permissão de Deus Cada sorriso Permissão de Deus Cada perda Permissão de Deus Cada conquista Permissão de Deus Cada luta Permissão de Deus Cada vitória Permissão de Deus Cada morte Cada vida A tua casa é É pela permissão de Deus O tempo não Passa em vão Cada minuto Cada minuto tem A sua explicação No meu e no seu viver Só vai acontecer O quê? Somente aquilo que Deus preparou E nada mais Nada além mais Nada além mais Vai acontecer Do seu viver além Do que Deus preparou Pra você Nada além mais Nada, nada, nada Nada além mais Vai acontecer Vai acontecer No seu viver além Do que Deus preparou Pra você Esqueça os porquês Também o talvez Só saiba tudo o que aconteceu Foi permissão de Deus Cada lágrima Permissão de Deus Cada sorriso Permissão de Deus Cada perda Permissão de Deus Cada conquista Permissão de Deus Cada luta Permissão de Deus Cada vitória É a permissão De Deus Cada morte Cada vida Uma família É É pela permissão De Deus Olha o que eu vou dizer pra você Ele é dono Ele é dono De tudo Passado Presente Futuro E tudo Que acontecerá Será Permissão De Deus Cada lágrima Permissão De Deus Cada sorriso Permissão De Deus Cada perda Permissão De Deus Cada conquista Permissão De Deus Cada luta Permissão De Deus Cada vitória Permissão De Deus Cada morte Cada vida A tua vida É É pela permissão De Deus É pela permissão De Deus Sabe de quem é? É pela permissão Ó De Deus É pela permissão De Deus Nesta tempestade se aproxima As ondas estão ficando violentas O mar está ficando sem controle Desse jeito o barco se arrebenta Já estou sentindo um vento frio A embarcação vai afundar Filho, tanto que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para tua fé multiplicar Você é o barco e o mar, foi eu quem fiz E só vai afundar se eu deixar Aquele que está no barco é poderoso É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé O barco que ele viaja Tempestade não afunda Tempestade que ele habita Tsunami não inunda Deixa o barco balançar Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Nazaré Às vezes as lutas da vida Nos levam a esquecer de quem está conosco no barco Mas saibam que o barco que Jesus está Jamais vai afundar Aquele que está no barco é poderoso É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé O barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita Tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Aquele que está no barco é poderoso É poderoso O vento respeita ele Ele é maravilhoso Porque fica murmurando Reclamando, resmungando Homem de pouca fé O barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita Tsunami não inunda Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Deixa o barco balançar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazaré Que ei Música 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 Legenda Adriana Zanotto